E aí temos nomes interessantes. A nossa formação tática da prateleira vai ser a seguinte. 8, 8, 3 e 1. Aí temos Benzema, Ibrahimovic, Lewandowski, Tô, Drogba, Luiz Soares, Abuelo, Lukaku, Van Persie, Vanisteroy, Kane, Tchavichenko, Adriano, Henrique, Raul, Neymar, Mbappé, Salah, Del Piero e Robben. É isso? Não tem mais Cristiano Ronaldo que só lá conclui, é isso? Exatamente. Se não perde a graça. Tá, entendi. Faz sentido. Faz sentido. É. Melhor, né? Não é maior. Como melhor goleiro. Melhor, gosto, gosto. Como melhor, mas não tem jeito. Aí é qualidade. Gosto, gosto. Mas aí não tem jeito, cara. Você vai trazer o número de gols, títulos, tudo junto, não tem jeito. Primeiro, pode puxar. Os dois primeiros. Pode falar dois? Espera aí. Dois, para começar. Lukaku. Lukaku. Romelu. Lukaku. Romelu, Lukaku. Pô, já? É, desses aí, nós estamos falando dos brabo dos brabo. O brabo do game? Lukaku. E Kun. Kun Agüero. É, na Champions. Não vai ter jeito. Ah, o Agüero com certeza. Kun Agüero. Quantos são aí baixos? Pode colocar o Adriano Imperador. Oito, oito, três, um. Estou fechado. Pode colocar o Adriano Imperador. Pode colocar. São oito, gente. São oito. Imperation. Pode chamar. E aí, G? Pode colocar. Kane está aqui, né? Harry? Harry Kane está não. Kane? Está não, acho que ele caiu na lista final. Está não? Perfeito. O Kane mudou pelo Haaland, é isso? Ele caiu na lista final. Até porque o Haaland é muito mais novo e já tem o título, né? Não, ainda não tem. Hã? Ainda não tem. Quer apostar? Não, mas já foi artilheiro de uma edição da Champions. Quer a casadinha? Título igual dele? Quer a casadinha? Faz o seguinte. Eu ponho quinhentinhos, põe mil. Pô, irmão, é que você tem um salário muito maior que o meu. Mil? Quinhentinho é mil. Quer? Não, não quero. Ainda te dou empate. Não. A gente já começa com a coisa interessante. Vai, vamos lá. Vai, o que vocês querem? Bezema, Lewandowski, Ibrahimovic, Eto'o, Drogba, Luiz Soares, Vanisteroy, Raul, Tchavichenko, Rala, Imbapê, Salah, Thierry Henry, Vanisteroy. Falei duas vezes, Vanisteroy? Vamos, persa. Vamos, persa. Viajei. Nessa lista aí, nessa lista, e aí eu concordo com o Ricardinho, porque ele falou, a gente vai ter que acabar levando em consideração conquistas, relevância. E falando de Champions, jogadores que não têm Champions, jogador que nunca pisou em final de Champions, que a única semifinal que jogou, não jogou nada, uma pena, e eu vou tomar, vou ser cancelado agora, Zlatan. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic tem, o primeiro gol em mata-mata de Champions, do Zlatan, na vida, foi em 2010 contra o Stuttgart. Não, tem razão, pode colocar o Ibrahimovic. Em Champions, não tem nenhum jogo que ele tenha decidido. Não tem. Assim, mas em número de gols, ele é um dos maiores. Mas é o que mais jogou, a média dele é baixíssima, em Champions. A média dele joga ali pra top 60. Vou falar, a gente vai ter que colocar o Henry aí daqui a pouco. Mas é que se a galera for pegar aqui, ó, ele tá em 11º dos artilheiros gerais da história da Champions, com 49 gols. Mas ele jogou muitas partidas. Ele tem muito jogo. Tem muito jogo. Mas como falar a honra de um atacante, é o atacante de gols inúteis. É, eu não acho... Não, tem tempo em momento, mas em relação a decisão. Não tem gol em mata-mata. É isso. Primeiro gol em 2010, são 10 gols em mata-mata, de todos esses que a Gigi falou. São só 10 em mata-mata. Você pediu, vai vir ter calma? E esse Van Persie aí? Ah, tá aí. Não, vai tá aí, vai tá o... Vamos querer ou não? Pode botar. Pode o Van Persie. Talvez poderia até botar o Van Persie na frente do Ibra. Eu puxei o Ibra antes só pra falar. Se você não gostou da minha indicação? Mas o Thierry aí vai entrar aí. Caraca, não. O Ri pra mim é muito a mais. Então vocês vão ver. Eu sou refém do meu argumento agora. Então, mas quais são os seus argumentos? Acabei de falar de não ter gol. Mas quem falta? Aí vai... Ó, vamos lá. Vai ter... O que é que eu falo? Todos estão faltando, Ricardinho? O Mbappé também não tem Champions, né? É, então. Vamos lá. Exatamente. O Mbappé também não tem Champions. Chegou a uma final. Mas ele faz gols inúteisivos. Não, mas não tem Champions. E a história dele é curta com a Champions. Ó, vamos lá. Vou falar. Você falou Benzema? Não, eu tô falando os nomes que tem ali. Uh, que susto. Benzema, Lewandowski, Eto'o, Drogba, Luiz Soares, Van Nistelrooy, Raul, Tchabchenko, Haaland, Mbappé, Salah, Thienry, Del Vieira, Neymar e Robinho. Mbappé. Eu não compro. Mbappé. Eu não compro. Eu não compro. Eles vão colocar, mas eu não compro. Por enquanto... Ah, você perdeu. Você prefere. Você acha que o Ri tá atrás do Mbappé? Qual que é a história que o PSG tem com a Champions nos últimos anos é a história que o Mbappé tem na Champions. O Ri é campeão da Champions. O Ri, ele levou a primeira final da Champions. Só um ponto. Bem legal aqui. Qual o melhor goleador, tá? Vamos analisar a questão técnica. Aquilo que o cara pode entregar. Melhor goleador. Não, aí vai ser muito complicado. A gente tá falando de... É, mas por isso que é a principal da prateleira. A gente tá falando de Champions. Então não pode colocar Mbappé, hein? A gente tá falando de Champions. Não pode colocar Mbappé, hein? Tem que botar mais dois, né? Aí vai... Fica brigando, hein? Aí já acha que vai ficar difícil, tá? A partir de agora tem... É só gigante. Rudy não dá? Hã? Rudy não cabe. Nisteroy? É. Segunda prateleira pra mim. Não fechou já? Não. Três, seis... Ou são oito. Se eu botar mais dois, o Nisteroy vai ficar lá em cima pra mim. Eu vou colocar... Vocês vão brigar aí. Se pá, é Delpy. Vocês vão brigar aí, vocês vão colocar o Thierry aí. Aí. Eu não. Vocês vão brigar. Pra mim... Vou brigar, brigar, brigar. Vou falar agora. Vou falar aqui agora. Os dois pra mim que eu colocaria. É Delpy e é Ney. Nossa, cara. É Delpy e é Ney. Mas então, mas e aí, né? É Delpy e é Ney. Mas e o Salah? O Salah levou o Liverpool. Campeão, pô. Campeão também. Campeão. Olha o coração, hein? Olha o coração, hein? Eu sou acusado de odiar o Neymar. Nada demais. O Neymar e Champions, além de ter sido campeão... O Salah tem uma Champions e duas finais. E duas finais. O Neymar e Champions, além de ter sido campeão, faz gol e mata-mata. O Salah também. Não, eu tô falando com relação ao Henry. Ah, não. Tô falando ao Neymar e Henry. Mas o Henry também faz. Mas o Real Madrid não beia também. E outra coisa, ele leva o Paris Saint-Germain à final também. E o... Ele leva o Arsenal. Então, mas o Arsenal é muito maior que o Paris Saint-Germain. O Arsenal não tinha também jogado. Final de Champions. E o Neymar não mata-mata, faz gol em todos os jogos. Inclusive na final. O Henry também é relevante pra levar. Pra mim, é. Pode colocar um aí. O Delpy vai. Delpy pode entrar. E o Thierry Henry não é o Neymar. Calma aí. Aí a Gi decide. Aí se segura. É, vamos colocar então. O Salah, né? O Salah, né? O Salah não, Salah. E aí, fecha a boca. Eu acho que antes, antes do Salah, eu levantei a polêmica aqui, mas também acho que o Salah não tem que entrar. É, talvez, pensar em Haaland, cara. No momento. Porra, é. No momento. Eu acho que tem um bom ponto, Gi. No momento. Falando o seguinte. Esse é um bom ponto. Se a gente fizer essa prateleira daqui a cinco anos, pra mim, a depender das decisões do Mbappé sobre carreira, Mbappé e Haaland vão brigar pela primeira posição ali, pelas primeiras posições. Isso aí não tem o que falar. Mas no momento, no momento, ele tá brigando com caras que tem champions e tudo mais, entendeu? Mas eu acho que pela média do Haaland, que o Haaland já metia muito gol no Borussia. Sim, ele já foi artilheiro de champions numa temporada. Ele já tem isso no currículo dele, jogando pelo Borussia. Borussia, jogando pelo Borussia. Tá, beleza. O Del Piero entrou. Pode colocar lá a produção. O Del Piero, por favor. Ou seja, quem vai decidir é você, meu chato. Tá. O que eu falei Neymar, o Ricardinho falou Henri e a Gi falou Haaland. E eu sou a pessoa que mais é apaixonada pelo Haaland aqui há muito tempo. Decide, meu chato. Mas o recorte de carreira dele ainda é curto. É Ney. É Ney, pô. É Ney. É Ney. Obrigado. Pô, cara, ele decidiu, cara. Tudo bem, mas não foi mais nada. Mas eu acho que todos os outros decidiram. Eu sei, mas... O Haaland em 10 dias vai ter título, segundo o Ricardinho. Eu acho que o Haaland terá um título... 10 dias não, senhor. Terá um título no sábado, mas a gente tá jogando no vácuo. É verdade. A gente tá jogando no vácuo. Quatro dias. Em quatro dias ele vai ter uma passinha. E eu vou falar outra coisa. E tem muita chance dele não fazer gols na final, viu? Porque ele vai ser... O quê? Ele vai ser muito bem marcado. Pode ser marcado. Ele guardou pra final, rapaz. Pode esquecer. Rapaz, é muito bom. Desculpa, mano. É muito bom fazer o programa com o Ricardinho. Ele dá um esbelto, nada assim. Mas eu falava pra você. Vocês colocaram o Neymar ali, cara. Tem que tomar um negocinho antes de tentar dar o dele. Um 9-0. Polícia Federal. Camisa de força. O que vocês quiserem. Vamos embora. O cara tá no PSG no final do PSG. Segundo adivinho. Como não fez, rapaz? Terceira prateleira. Ô, 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 Vitor Lopes. Ele levou o São Caetano de Europa a uma final de Liga dos Campeões. Eu sou muito fã. Mas quando que é o Arsão? Então que você fala que o Arsão não pipoca. É um pipoqueiro, cara. O Arsão joga qual liga? O Arsão joga qual liga? É Neymar. O Arsão joga qual liga? Responde qual liga? Qual liga que joga? Qual liga que joga? E o coitado do Paris Saint-Germain? O que liga que ele joga? Se colocar o Arsão na Ligue 1, ele vai ganhar todo ano. Haaland. Você tá indo contra o próprio... Haaland e Henry. Pode ser, Haaland e Henry. Não, não, senhor. Thierry Henry. Aí eu acho que vai entrar Haaland e Henry. Vai entrar. Robin, Salah. Não, ela já tá fazendo hora extra aí, tá? É inacreditável. É que eu falei brincando do Mr. Roy da prateleira da segunda. Mas o Mr. Roy também eu acho que não tem título também. Ô, produção, troca isso aí, produção. O Neymar não pode ficar embaixo, produção. Vocês estão cometendo um crime, cara. Mr. Roy, Salah. Eu vou nem falar mais nada. Então vamos lá, com calma. O Salah primeiro, né? Tudo faz. O Salahzinho é muito grande também. Médio. Não, não é grande. Gigantesco. Mas tá bom, tá aí. Vai entrar, vai entrar a Drogba. É um personagem legal. Eu acho que o Drogba é a segunda. Tu acha? Eu acho. O Drogba tem uma Champions que é dele. Eu acho que o Robin... Vocês compram aí? É que são oito, né, cara? É. É muita coisa. São mais oito, hein? O Drogba tem uma Champions que é dele, né? Tipo assim, em 2012, ele se machuca, ele joga seis jogos só daquela Champions. Ele só joga oito jogos e faz seis gols. É muito relevante, assim. Eu acho que é um cara que vai ganhar na casa dos outros, no Dubai, na casa do Robin. O Robin é esse que perde pênalti nesse jogo. Faltam três. Faltam três, né? Temos Benzema, Lewandowski, Eto'o, Drogba, Luiz Soares, Chevy Tchenko e Raul. Eu só tenho um desses aí que eu não abro mão na segunda partida. Tira no Benzema, né? Que já vai estar lá em tempo. Que se chama Samuel Eto'o. Samuel! Mas como eu amo esse menino. Samuel! E esse eu não abro mão. Eu prefiro muito mais o Abina do que eu tô. Muito mais. Ó, vamos puxar ali o Soares já? Não. Mas acho que o Drogba que a gente puxou aí faz... Soares, pode ser? É, se fosse. É Soares, é. É, público aí. Soares vai ter que entrar aí também. Tem mais um só nessa ou mais dois? Um só. Acho que... Aí tem o Cheve, hein? Não, são mais dois ali. Tem o Cheve, hein? Não, são dois. Cheve era grande também, gigantesco. São dois, cara. O Drogba vai ter que entrar aí, eu acho. É, vai ter que ser Didier. Pode colocar o Didier. Drogba e Sheva. Ah, é. Drogba e Sheva. É, porque o Raul não tem condição de entrar. Raul, pô, gol em duas finais. Não, não. Então, peraí, peraí. Cheve Tien com o Eto'o, cara. Não, o Eto'o é tricampeão. Gol em duas finais. Gol na final de 2016. É, 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 é. Gol na final de 2009. Eu ia falar, eu gosto muito do Eto'o. É, porque eu ia falar. Eu tô indo num voto muito pessoal, entendeu? Não, mas o Eto'o é esse cara mesmo. Faz sozinho. Não, tu fala. Que isso? Esses caras são dois irmãos. Irmão mais velho e irmão mais novo. Vai vir Leva. Claro que é o Leva. Vai vir Leva. Claro. Leva, Eto'o, Raul e Bezamar. Tô, tô, concordo. Concordo. Eto'o, Raul. Teimoso. Seu teimosinho. Era isso. Parabéns, garotinho. Muito obrigado. Nossa, completou o círculo. E, cara, eu tô muito feliz do Eto'o nesse top 3. Porque a verdade é que eu acho que tá passando o tempo e a gente tá valorizando mais o Eto'o. Que quando ele jogava, não tinha isso. Cara, ele é muito gigantesco. Muito. Tricampeão, gol em duas finais. Foi a campeão. Times diferentes. Times diferentes. Foi campeão jogando de auxiliar de lateral. Foi mesmo. Foi me falando isso, até lá. Muito bravo. Amplia aí pra gente, produção, pra galera tirar um print e aí depois ligar pro 9-0, tá? Lembrando que vai tirar o print bonitinho. A gente não pôde colocar aí o maior da história da Champions. Claro. Que é Cristiano e o segundo, Messi. Perfeito. Porque eles são o A-concurso. São quem? A-concurso. Jogou aonde esse aí? No 15. Sabe a... É isso. Então, Benzema nessa... Ele não foi combinado não, porque ele se despediu do Real Madrid. Porque, de fato, o cara é absurdo. Muito brabo. Mais uma excelente prateleira.